Música Caralho mano, que moto forte do caralho tio Música Fala galera 4K NECOS, beleza? Bom gente, vamos andar aqui hoje na S1000R cara Uma das Naked mais loucas que tem no mercado nacional hoje E internacional né? Vamos combinar velho Moto que é nervosa cara Mais de 160 cavalos cara, mesmo motor da S1000R Mano, essa moto é doideira Música Bom, vamos fazer um testezinho aqui Temos 20 minutos pra brincar com a moto Então vamos sentir ela A gente tá aqui em socorro No evento da BMW Nossa, já dá pra ver que a moto é gostosa velho Motinha nervosa cara Nossa, aí sim cara Vamos ver se Nós vamos conseguir dar umas esticadinhas mais nervosas Com ela usar o Quick Aqui ó, vamos usar o Quick Olha esse Quick mano Quick Up and Down Top cara Cara, toda moto Esportivinha tinha que vir com esse Com esse jogo cara Mano, é na pipoca até com o escapamento original Ó Vamos lá, vamos lá Olha que moto gostosa cara Ciclística Olha isso cara Muito boa cara Moto gostosa Vamos lá galera Vamos lá galera Dá vontade de passar por fora né Nossa, o freio dela é violento cara Bruto, bruto, bruto Freio bruto cara Olha o radarzinho de 60 Isso aí que vai fuder a nossa vida Olha, vamos ver o Quick dela Olha, funciona até embaixo A rotação cara Vamos lá galera das Naked Vamos correr junto Cara, boa Motinha boa cara Gostosa Motinha boa Vamos ver se aqui é o carrinho que sai da frente ali ó Pra não é pra sair ele cara Cara, o Quick dela é muito preciso Quickzinho top Aí ó, é agora É agora Vamos galera Eu quero Olha que moto gostosa cara Olha só o Quick cara Ela é só apertar pra baixo Não precisa apertar a embreagem nem nada Quick Shifter pra cima Acelerando Só Manter a aceleração lá em cima E bater o pé No câmbio Que ele já Sobe a marcha E o Quick pra baixo Você tem que tirar a mão E bater o pé pra baixo Sem usar a embreagem Muito boa cara Muito boa moto Ó, agora Agora Da hora Da hora Da hora Vamos de novo Vamos de novo Ó o freio dela mano Muito bom freio Cara A ciclística dessa moto Gostosa cara Muito boa Ela é um pouco mais pesada Do que a CB1000 Só que na hora Que você der essa jogadinha Assim ó A CB1000 é um pouco mais leve A frente Sabe É a sensação que dá Só que essa aqui Tem muito mais potência Né velho Olha cara Olha a pipoca Com o escapamento original Mano Que da hora Nossa velho Gostei dessa moto Cara Nossa Só vou falar É a primeira BMW Que eu ando Que me dá Tesão de andar Cara Que eu ando Nas GS Essa eu não sinto aquele Aquele tesão Sabe Aquele prazer Mas pra G A G Nossa A G sobe Nas motos A alta Ela pira Cara Uma tia boa Uma tia boa 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 Esquenta pra caralho Aqui ó Vem um calorzão De barrasperna Aqui Vamos ver De sexta Seis marchas Olha lá Rotação Três mil giro Ó Tem um torquezinho Baixa Muito bom Cara O motinho é boa Nervosa Dá pra usar aqui De boa Quatro cilindros Um trepida Cara Eu tô sentindo O barulho Dos pipoca Atrás Assim Sabe No pé Cara Tô pra te falar Que essa moto Original Sai fogo Do escapamento Ó O pipoco Cara Esse pipoco Na hora Que eu tô Com a tônus É fogo Na sorte Não sei se Tá dando Pra vocês Escutarem No vídeo Na hora Que eu tiro A mão Dá pra ouvir Certinho Vou de novo Cara Certeza Que sai fogo Nossa Esse é o escapamento Mais gostoso Original Que eu já andei A moto A moto é muito esperta Cara Olha isso Cara Que delícia Mano Vamos lá É muito boa Cara Nossa Quero ver se eu consigo virar o cabo dela Aqui ó Vou rolar o cabo Caralho Mano Que moto forte Do caralho Tio Que porra é essa Velho Tá louco Nossa Ela empurrou muito Cara Que isso Nossa Que que é isso Cara Cara Que cavalo Essa moto Mano Nossa Não vi nem que rotação Que ela encheu o motor Cara Nossa Ela dá um tranco Um coice Cara Puta que pariu Vamos de novo Vamos de novo Vai Vai me deixar por último Então Beleza Eu quero brincar Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora É agora Ó Ali É bom Vamos ver se a gente for reto Acho que dá pra acelerar Ah Vai entrar aqui Bom Vamos acelerar aqui Ó Agora Nossa Hora que dá Sete mil giros Mano Agora dá um coice Violento Nossa Que moto doida Olha o câmbio dela Cara O câmbio é muito preciso É muito preciso Cara Você bate o pé Ele entra certinho Cara Ó Olha isso Cara Que delícia De câmbio Nossa Véi Moto gostosa Cara E muito nervosa Cara De pilotar Muito nervosa Olha isso Essa moto anda Mano Anda muito 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 Cara Mota nervosa Cara Ciclística dela Ciclística dela É muito boa Cara Muito boa mesmo Essa ameaça Entrar na curva Ela entra certinho Cara Impressionante Impressionante A moto é muito Na mão Cara Muito Na mão Cara Gostei Puta moto Cara Olha isso Que da hora Mano Que câmbio Gostoso Cara Esse Quick Shifter É muito bom Cara E esse motor Então Porra Que motor Forte Cara A moto Entrega muito Torque Embaixa Mas o forte Dela É a potência Cara A hora que dá Ali 6 7 mil Giro Mano Que canhão Que vira a moto Canhão Cara Olha como a moto Entrega um torque Baixo Aqui É muito bom Cara Olha Sobe de giro Muito rápido Cara Cara Adora esse Quick Shifter Nela Nossa A moto É muito Confortável A suspensão Dela É uma suspensão Dura Firme Claro Moto naked De carenada Né Essa é a ideia Mesmo Suspensão Mais dura Mas cara A moto É muito leve Muito leve E a suspensão Ela mesmo Sendo dura A moto É muito confortável Ela tem um banco Confortável Então A parte que a suspensão Não Não absorve Os buracos E imperfeições Da pista Justamente Que é uma moto Que tem que ter Uma suspensão Mais firme Cara Nossa Ela sobe E gira Muito rápido Não dá pra empinar É dois minutos Cara Aí o banco Absorve Esse Resto De De impacto Que tem aí Dos buracos Né Mas cara Nossa Muito confortável Uma moto Muito gostosa Câmbio dela Amei Olha isso Cara Nossa Essa moto É muito gostosa Cara Olha esse escapamento Nossa Que louco Mano Na hora que você passa Aqui nessas Nessas lombadinhas Que você sente Bem O tranco Dá pra sentir As pedrinhas Mas é isso Cara Moto esportiva Moto bem derivada Da S1000RR Então é moto Pra isso aqui Pegar a serrinha Fazer um rolê Mais nervoso Moto muito boa Cara Muito boa Tentar dar mais umas Abusadinhas Aqui Olha isso Cara Moto de quinta Você tá louco Muito forte Muito forte Cara Bom galera Essa aqui foi A S1000R Moto naked 160 cavalos Canhãozão Cara Canhãozão Vamos fazer essa curva Aqui ó Pra finalizar o vídeo Pra finalizar o vídeo O blusão atrapalhou Mas vamos lá Nossa Que delícia De moto Muito boa Sério Galera Deixa o like Nesse vídeo Se você gostou Desse rolê Com a S1000R Se você tá pensando Em comprar uma Cara Ó A moto Vale muito Cara Com certeza É cara É cara Mas mano Olha Com certeza É uma das motos Mais completas Do segmento naked Cara Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui